Maria, o que está acontecendo com você? Eu quero ser negra. Você quer ser negra? Quero. Por quê? Porque eu quero. E por que você quer ser uma negra? Porque eu acho pele linda. Pele branca também é linda. Eu quero ser negra. Maria, quando você crescer, você casa com um marido negro e tem um monte de filhos negrinhos. Eu quero ser negra.